Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com os outros, estamos aqui com mais uma gameplay, Souls Mask, Soul Mask, estamos aqui na pirâmide do Dente de Sabre, acabamos de finalizar ele ali, comprometido, eu falei que eu ia trazer uma gameplay, nós entrando aqui na pirâmide. Então, vou mostrar pra vocês aqui os itens, a gente tem aqui a marca de fera, Dente de Sabre, uma parte do implante, detectar dispositivos especiais e desbloquear portas gigantes da pirâmide. Então, temos essa marca aqui e essa chave aqui também, que a gente pode talvez utilizar lá dentro. Então, acredito que seja pra abrir essa porta, vou abrir com vocês aqui pra gente ver. Lembrando aí, quem ainda não chegou nessa parte e tá assistindo, fica nessa região aqui, o Dente de Sabre. A partir do level 20 eu já recomendo, principalmente depois que você tiver o set de bronze, de preferência, aqui nessa região é essa coordenada e aqui é a pirâmide, né? Pegamos os itens já dele aqui e vamos entrar. Pessoal, é tudo novo pra mim, tá? Não é um tutorial, é um vídeo de exploração mesmo. Eu vou explorar junto com vocês, então já fiz uma fogueirinha ali fora. Olha lá, relíquia antiga, ligar. Opa, está o verde, pedra, solar com energia suficiente. Isso é boa. Deixa eu ver se gastou, gastou, gastou meu leão, gastou meu leão, galera. Deixa eu ver o que tem aqui, depois eu vou ali, vamos ver o que tem aqui em cima primeiro. Mais um baú aqui, ó. Opa, está abrindo tudo. Dispositivo misterioso, pirâmide na floresta tropical. Dispositivo misterioso que emana uma luz azulada, parece ser muito útil. Pra que serve? Não sei, veremos. Oh, caramba, que susto. Interagir. Força da consciência 5, cristal verde, cristal azul 2. Ah, eu gastei o cristal azul. Vou ter que, é... Vou ter que matar o dente de sábio de novo, pra eu obter esse cristal azul aqui. Novamente, só matando ele, consegue. Pedra do solar também e a chave, beleza. Então, pra eu desbloquear a atualização de dados 1, que fica aqui, ó. Atualização de dados 1. O que que ela faz, né? Convoque e derrote a fera de Dessabre na pirâmide na floresta tropical, para realizar uma grande atualização de dados dentro da pirâmide. Isso desbloqueia o registro de informações da máscara, obtendo a mesa de pedra misteriosa e o dispositivo de remodelação das ruínas. Permite a remodelação corporal dos membros da tribo falecidos, cujos dados foram inseridos em múltiplos aprimoramentos corporais podem ser realizados. Ah, da hora, gostei. Deixa eu ver isso aqui. Após o reparo, uso os novos dados de atualização para ativar os módulos de aprimoramento do corpo, estimulando a melhoria do físico e capacidade de reação do corpo controlado. Ou seja, vai aumentar mais 5 de agilidade. Mas pra isso, eu preciso desse nódo anterior aqui. Você pode ver, vai gastar um cristal azul. Ou seja, a gente tem que fazer o Dessabre várias vezes. A gente tem que matar ele várias vezes pra conseguir todos esses cristais azuis aí. E aqui, ó, tem o outro aqui que é o do sapo, ó. Então, cada atualização dessa daqui é um boss. Então, a princípio é pra gente ter 1, 2, 3, 4, 5 bosses, né? Vamos ver o que tem lá pra baixo. Ó, tem mais um baúzinho aqui, que eles já abriram. Levei a azar que os caras fizeram o boss ali e ruxaram aqui pra dentro. Vamos ver o que tem aqui embaixo. Não tem nada. Eu ansioso pra que tivesse alguma coisa. Basicamente é isso. Então, é só isso mesmo. Uma caixinha ali, uma caixinha ali. E lá em cima que desbloqueia a atualização de dados zoom. Que vai permitir aí, né? Você fazer aprimoramento na... Acredito que ali na máscara, né? No corpo ali. E também aqui permite desbloqueio, né? A capacidade de você poder desbloquear. É... Um outro aprimoramento que vai melhorar a cinta da agilidade. Acredito que cada um desses aqui é pra uma coisa. Esse aqui é pra agilidade. No caso, dente de sabre, que é ágil. Esse aqui é pro físico. Esse daqui é pra... Que é? Pro eficiência. Resistência. Mais 5 de resistência. Esse aqui é mais... 10 de resistência à radiação. E 5 de percepção. E esse último aqui, resistência ao frio. E mais 5 de poder. Bem da hora. Gostei. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Mais um videozinho aí. Mostrando como que é dentro da pirâmide do dente de sabre. Na hora eu venho aí pra pegar aquela atualização e mais o outro baúzinho ali. Tentar matar ele mais umas duas vezes pra vir aqui com bastante cristalzinho azul pra poder fazer tudo. Pessoal, é isso aí. Fui indo nessa. Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí. Ativa o sininho. Deixa o like. Lembrando aí, coloca nos comentários aí alguma sugestão. Ou se tiver alguma dúvida aí, coloca aí pra gente poder fazer um vídeo novo pro canal. Relacionado aí aos Maxx. Ou algum outro jogo que vocês queiram, queiram, né? Que eu traga aí pro canal. Valeu. Vou indo nessa. Até o próximo vídeo. E foi. E aí E aí E aí E aí E aí